Oi oi pessoal, tudo bem com vocês? Está iniciando aqui mais um vídeo para o canal, no vídeo de hoje vídeo aí para a nossa saúde, para você mulher, para você homem, para usar aí na nossa saúde é preto de benefícios, eu tenho aqui o gengibre, eu cortei esse tamanho pessoal e vamos colocar aqui no garfo, porque vamos precisar esquentar esse gengibre no fogo não precisa deixar ficar muito quente, você vai ligar o fogo do seu fogão e vai colocar dessa forma vai esquentando desse jeitinho que vocês estão vendo, vai dar muito, muito certo é para deixar somente morno, porque vamos precisar prosseguir por aqui e esse gengibre tem que estar morno, na temperatura morna depois que você colocar lá para mornar, já está pronta aqui ó, a temperatura que você aguenta pode retirar do garfo e vamos precisar aqui pessoal, do Vick Vaporub isso mesmo, isso daqui gente, vai ajudar muito você vai pegar uma pequena quantidade com o dedo e vai espalhar por cima desse gengibre morno vai por mim pessoal, faz aí na casa de vocês, eu tenho certeza que vocês vão sentir uma melhora aí na sua saúde essa dica ela é muito boa para você que está sofrendo aí né com gripe, resfriado, dor de gargante, rinite, sinusite você pode estar cheirando o gengibre desse jeito o vapor dele morno com o Vick Vaporub junto com o gengibre vai ajudar a desobstruir as suas vias respiratórias vai ajudar aí na sinusite, na rinite, alérgica também é muito bom pessoal, porque o gengibre ele é anti-inflamatória tem ação analgésica, é antioxidante e sem falar que ele é um digestivo e termogênico a outra forma de usar pessoal é você colocar na sua garganta desse jeito morno tem que estar morno e você vai pegar uma toalha e vai envolver assim no seu pescoço e vai deixar por uma hora isso vai ajudar a aliviar as dores da garganta, combatendo também a inflamação então você deixa por uma hora agindo desse jeito que você vai sentir uma melhora muito, muito mesmo e não para por aí não, tem outras formas de você usar o gengibre eu vou ralar aqui um pedacinho não precisa ser muito gente, só um pouquinho assim já é o suficiente, tá bom? vai dar a quantidade dessa colherzinha que eu estou mostrando aqui no vídeo essa colherzinha pequenininha de café então uma colher dessa já é o suficiente você junta tudinho aí que você ralou coloca em um recipiente desse jeitinho aqui e você vai precisar colocar uma colherzinha dessas de azeite coloca o azeite aí dentro mexe para misturar muito bem desse jeito e se você gosta desse tipo de vídeo desse tipo de conteúdo para melhorar aí a saúde você pode estar comentando aqui embaixo nos comentários para mim saber, para mim estar trazendo mais conteúdos assim você vai colocar aí uma tampa ou até mesmo um pires aí em cima e vai deixar por meia hora depois de meia hora já está pronto para o uso e você vai usar da seguinte forma vai passar no seu joelho o porquê pessoal? isso aqui é muito bom porque como o gengibre ele é antiframatório e também é anagésico ele vai aliviar as dores da osteoartrite do joelho ajuda também aí nas dores musculares do joelho se você sofre aí com muita dor no joelho faz assim que você vai sentir uma melhora você pode estar fazendo esse procedimento três vezes por dia ou no momento que você sentir a dor no joelho pode fazer pela manhã, pela tarde e também antes de dormir uma outra forma muito boa também de utilizar o gengibre é você fazer a infusão dele coloca um pouco de água, um pouquinho do gengibre deixa lá fervendo, abafa aí e já está pronto aqui o seu chá esse chá ele é maravilhoso ele trata azias, os enjôos, resfriados se você sofre com dor de cabeça também vai ser muito bom para aqueles dias que as mulheradas estão sofrendo com TPM vai ajudar a aliviar a cólica combate também as infecções e protege também contra úlceras então o gengibre ele só tem propriedades medicinais muito bom aí para a nossa saúde e é isso pessoal, já vou finalizando por aqui um forte abraço e até o nosso próximo vídeo tchau tchau